Vocês querem entender um pouquinho mais sobre a história do Guardiola só ter três champions? Então, só rapidinho o que eu já falei antes. Eu acho que competição de mata-mata entra em uma outra categoria. A competição de pontos corridos, tu tem que ser regular dentro dessa competição, estar fisicamente preparado para aguentar meses e meses e meses. Enfim, se o teu jogo conseguir se impor ao do teu rival, tu vai ganhar ela. A competição de mata-mata, para mim, ela entra em outra categoria. E outros fatores interferem. São 180 minutos que tu joga seguir ou não seguir. E aí, eu acho que nesse ponto, quando o Guardiola abdicou um pouco de só jogar da forma que ele acredita e passou a olhar mais para o rival, o que ele tem que fazer para ganhar? Ele conseguiu ganhar uma champions. Então, eu acho que ele também está se adaptando e pode ser que se adapte um pouquinho. O estilo de jogo, que para ele é o principal, ele joga uma coisa, ele quer jogar aquela coisa, adaptar um pouco isso para poder competir também constantemente dentro de competições de mata-mata. Talvez, com o passar do tempo, ele consiga isso. Mas, do jeito que ele joga, só tendo uma única opção de conseguir jogar, às vezes, tu consegue encontrar técnicos que conseguem contrarrestar isso. E, em competição de mata-mata, eu acho que é mais fácil fazer isso do que em competição de ponto corrido. Além do que, eu estou totalmente de acordo com a Tati sobre estilo de jogo e tal. Eu quero acrescentar dois pontos. Um é, a gente tem uma miragem que ganhar a Champions é fácil porque o Real Madrid ganha. Então, porque o Real Madrid, não é que o Real Madrid ganha, desculpa. O Real Madrid está ganhando. Nos últimos dez anos, o Real Madrid já ganhou cinco ou seis e, se bobear, vai ganhar mais uma daqui a dez dias. Só que o próprio Real Madrid ficou trinta anos sem ganhar, entre os anos sessenta e o final dos anos noventa. E depois ficou mais doze anos sem ganhar. Os galácticos, depois que todos estavam, não ganharam. Pelo contrário, foram um fiasco na Champions. O Real Madrid chegou a passar sete temporadas sem passar das oitavas de final. Depois chegaram outros jogadores, outros técnicos. O clube mudou até a sua mentalidade, acho que até a sua forma de encarar a competição. E a gente está vendo aí, praticamente mudam todos os jogadores e seguem muito competitivo. Só que o fato do Real Madrid estar ganhando muito recentemente não quer dizer que sempre foi assim. E não quer dizer que é assim para todo mundo. O Bayern de Munique ganhou três Champions no século XXI. Ganhou em 2001, aí ganhou em 2013, aí ganhou em 2020. O Milan ganhou uma. Não foi? Ganhou duas. Ganhou em 2003 e ganhou em 2007. O Barcelona ganhou cinco no total. Ganhou nessa era dourada de Ronaldinho e Messi, quatro. Antes só tinha ganhado uma. Então ganhar Champions é difícil para caramba. até para o Real Madrid, que passou 30 e depois passou 12 anos sem ganhar. Esse é um ponto, que ganhar a Champions não é algo que é normal contar que você vai ganhar sempre. É muito difícil de ganhar. E o outro ponto é que o Guardiola tem menos Champions que ele merece. Olha os melhores momentos de Barcelona e Inter de Milão de 2010. Os melhores momentos de Barcelona e Chelsea de 2012. o vencedor não é o merecido pelas chances criadas. E nem digo que é choro porque eu estou para o Barcelona. Porque assim, o Barcelona criou o suficiente para em uma eliminatória normal de 180 minutos vencer esses dois times. Só que tem um fator sorte e azar no esporte que eu acho que tirou do Guardiola muito as Champions que ele merece. Essas duas, pelo menos a de 2012 contra o Chelsea, o jogo em Stamford Bridge. E no Campeon são dois amassos do Barcelona e sabe-se lá como um termina 0x1 e outro termina 2x2. O Messi, inclusive, chega a perder um pênalti no 2x1 aqui, no 2x2 aqui do Campeon, quando está 2x1. E depois pega o Atlético de Madrid, Bayern de Munique de 2016. Você trabalhou nesse jogo, né, Tati? Nesses jogos. É um absurdo os dois jogos. E o Bayern não passou. O que acontece? O Manchester City e o Real Madrid de 21 e 22. É uma miragem. O 4x3 e o 2x1 do Real Madrid, que depois vira um 3x1. Porque o futebol, de vez em quando, tem dessas coisas. E a torrada do Guardiola caiu com a manteiga para baixo muitas vezes. Contra o Lyon na Super Champions, não. Contra o Real Madrid em 2013 e 2014, ele foi atropelado pelo Real Madrid. Menos fora, mais em casa. E neste ano ele mereceu perder. Embora tenha atacado muito mais, eu acho que o Real Madrid me pareceu superior ao Manchester City, mais coerente do que queria fazer mais parte do tempo. foi eliminado para o Tottenham, foi eliminado para o Monaco, em vezes que ele mereceu. Mas teve outras vezes que ele merecia mais. E de vez em quando cai com a manteiga para baixo. E a dele caiu mais com a manteiga para baixo que com a manteiga para cima. Acho que o Guardiola deu mais azar do que sorte nessa competição, nos três clubes que ele dirigiu. acho que ele termina o argumento dele dessa forma, entendeu? É que eu acho um pouco polêmico. É. Eu entendo o negócio da sorte. Não, a sensação é de jogo. Eu acho que todo esse ponto tem a sorte, ela tem que estar do teu lado também em muitos momentos. Mas eu realmente acho que se apegar a uma única forma de jogar, eu acho que penaliza o Guardiola às vezes em mata-mata. Tanto é que quando ele ganha a Champions, na temporada que ele ganha a Champions, em vários momentos, ele abdica de fazer 100% o que ele acredita em prol de avançar na competição. E eu acho que isso é um passo que pode fazer com que, a partir de então, ele seja mais competitivo em competição de mata-mata. Porque competição de mata-mata, se tu só olhar para ti, só fizer o que tu acredita, muitas vezes o teu rival vai ser superior a ti porque está olhando mais para ti. E eu acho que o Guardiola aprendeu a olhar mais para o que ele tem na frente, nesse tipo de mata-mata, de competição, que talvez faça com que a gente veja no futuro ele ganhar mais Champions. Mas eu também acho. Eu concordo com isso. A Tati tinha argumentado isso antes e eu estou de acordo com ela. O jogo que o Manchester City faz contra o Leipzig, que é nas oitavas de final do ano passado, ele vai para a Alemanha para anular um confronto. Anular o jogo, que nada aconteça. O jogo contra o Real Madrid na semifinal. Nos dois confrontos do ano passado e desse ano, no Santiago Bernabéu, ele vai para anular os dois confrontos. Decidi em casa. Uma vez dá certo e outra vez não dá certo. Aí de 2021 e 2022, eu acho que o Manchester City nos 180 minutos é melhor que o Real Madrid e perde. Porque o futebol tem dessas coisas. Sim. Assim como em alguns desses outros jogos que eu citei, contra o Chelsea, contra o Atlético de Madrid, eu acho que ele foi melhor e perdeu. Embora quando ele tenha tentado anular alguns jogos, ele tenha conseguido sucesso. Ano passado ele conseguiu, esse ano não, contra o Real Madrid. Os dois ele anulou no Bernabéu, com empates. Um ele decide em casa, no outro não. No fim das contas, quando a gente tem, primeiro, que a Liga dos Campeões não é fácil, e segundo, que uma das diferenças do mata-mata para os pontos corridos, é que no mata-mata a sorte e a imprevisibilidade e o fatorzinho futebol aparece mais do que na regularidade, do que no pontos corridos. Então, por mais que ele seja o melhor aqui, chegando a essa conclusão, digamos, em pontos corridos, isso vai fazer menos diferença na Liga dos Campeões. E por isso que a Liga dos Campeões é tão maravilhosa e tem final daqui a 10 dias.